Bom, vamos lá galera, estamos de volta no maior e melhor site para abrir caixa de skins de CS Que é, obviamente, o Keydrop Tem um modo novo aqui no site, que é o modo conquista, que eu quero mostrar pra vocês E tá rolando aqui o evento de Natal, que a gente vai ver as novas caixas aqui, se elas são boas ou não, tá? Caixas mais baratinhas aí, a gente tem também de 40, 20, 10, 5 e 3 reais E as caixas mais caras também, obviamente, né? Esse evento aqui tá valendo bastante a pena agora no Keydrop Se você quiser depositar, você vai ter vários bônus por causa desse evento de Natal que tá rolando, né? Eu já vou mostrar o novo modo conquista do Keydrop, espera 5 segundos Antes, só tenho que lembrar que tá rolando um sorteio aqui no Keydrop dessas 3 facas Então, não perde tempo, corre aí pra você participar Quem sabe você não passe aí a virada do ano com uma nova faquinha no seu inventário Bom, voltando ao novo modo aqui, porque eu fiquei muito curioso antes de a gente fazer batalhas Aqui, ó, modo conquista novo Se você clicar aqui, você vem pra essa página que fala bem-vindo ao modo conquista Pra você ganhar prêmios extras aí, completando algumas tarefas Então, mano, eu achei uma iniciativa bem legal Queria mostrar pra vocês isso daqui Você pode completar algumas tarefas no Keydrop E ganhando recompensas ao longo do tempo Não esquece de checar esse modo conquista Porque skins de graça, né? Skins, bônus, todo mundo gosta Quem que não gosta? Fala sério Bom, no final do vídeo eu vou começar aqui a primeira missão E aí eu mostro um pouco mais pra vocês do modo conquista Mas vamos colar aqui em batalha de caixas E vamos criar uma batalha aqui com essas novas caixas de Natal Ó, essa caixa de 20 reais aqui, ela parece interessante Meio termo, né? Eu coloquei logo 3 botas pra gente fazer uma batalha insana aqui Eu quero ver muitas skins dropando Vamos ver se a gente consegue vencer a primeira já Vamos ver a nossa sorte aqui, se tá boa, se não tá Essa USP já me quebrou Meu Deus, uma USP de 100 reais já dropou na caixinha É o negócio, é o Natal, é o Natal Papai Noel tá generoso É isso daí, Team Robel, mano, vamos lá Pena que eu não botei o modo underdog Eu deixei o modo clássico, né? Que tem esses dois modos aí das batalhas do que drop Acho que isso daqui é uma diversão à parte, tá ligado? Eu sempre, quase sempre coloco o modo underdog Que é pra torcer pra eu não dropar coisas boas, né? A maioria das vezes dá certo Hoje eu acabei arriscando a primeira batalha no modo clássico Mas a próxima já vai ser no modo azar total, mano No modo underdog Vamos que vamos Acho que essa daqui vai ser difícil Eu tenho um bot com 170, outro com 150, outro com 100 conto Eu tô só com 40 conto, não dropo nada Aceito A sorte vai começar a vir na próxima batalha Tá tudo bem, tudo bem Eu perco essa Chegando perto até É, mais ou menos Eu vou criar uma batalha com essa caixa de 41 reais aqui E eu vou colocar o modo underdog, mano Acho que dessa forma eu venço Fica de olho, fica de olho A gente vai torcer pra ter azar Vai dar tudo certo O bot luguinho aqui do meu lado Já começou com uma player 2 de 100 pila Beleza, interessante Eu dropei uma skin cara até 57 reais Essa Tec9, baratinha Tudo certo Ompzinha, tranquilo Nossa, pode cair Pandora nessa caixa Interessante Nossa, que isso, mano Meu amigo do céu Dropei uma K De 300 pila Não é possível que eu fiz isso Nossa USP The Trader A caixa é boa Ai, ai Aqui deu ruim pra mim, velho A caixa é boa demais até Pra ser verdade Tô com muita sorte nela E skins bem bonitas assim, né Ó, M4 Emperor dropando ali Essas caixas de Natal Tão caprichadas Skins bem escolhidas Nossa Que isso, velho Que isso Eu tô destruindo as caixas E eu liguei o modo azar Diga o print stream ali na direita Caraca, velho Olha isso Só o drop Bom, mas eu perdi Deu 1940 Pro bot vencedor PQP, velho Eu vou repetir essa batalha Porque essa caixa aqui Tá muito boa Eu acho que a gente encontrou A caixa de Natal, velho Você abre ela por 40 E drop skin de 300 200, sensacional Ó, começou lá na direita M4 Shantikos 230 reais Agora que a gente recupera O prejuízo da última batalha Essa caixa é muito boa, mano Vamos lá Nossa Ah lá Canel Rider Quanto? 160 Porque ela é field tested Dá pra dropar de cupom stick Com uma chance alta Ó, dropei uma USP The Traitor 90 reais Droga Não tô ganhando Bot Jabuti Safado Jabuti Dropa aí pra mim Uma faca Eu não vi exatamente Os itens dessa caixa Mas eu vou ter que checar, velho Eu acho que tá muito boa Alp Void Fire M4 Shantikos O bot da direita já era Tá com 500 O bot do meu lado tá com 400 O Jabuti tá com 70 E eu tô com 200 Mano Esse bot do Jabuti tem que dropar Alguma coisa boa agora Meu Deus Ele só dropa porcaria, velho Ele tem que dropar alguma skin De 150 200 200 reais Nossa, velho Uma última caixa Pra gente vencer isso daqui Meu Deus O que que dropou ali? Uma Ioforos Ah, perdi Era pra eu ganhar essa Ioforos E o bot do Jabuti Dropasse uma coisa cara, velho 3 mil, mano Galera Que caixinha Insana Essa Frost Cannon Isso aqui me lembrou Me lembrou Factions, né? Canhão Mano Olha só O que que pode dropar Pandora Caramba Tiger 2 Frost Lotus AWP Fade E os itens que a gente viu dropar Neon Rider Print Stream Outplied Fire Mano do céu Dropou uma Ioforos Nessa última batalha também Eu não sei vocês Mas eu acho interessante A gente fazer batalhas Com essa caixa Aumentando a quantidade de caixas Em cada batalha Se a gente perder A gente aumenta É isso Abri 10 caixas Perdi Agora eu coloquei 12 caixas Se eu perder Eu vou colocar umas 15, mano Até ganhar, velho Tipo assim Uma hora eu vou ter que ganhar Na verdade M4 Player 2 Já começamos com uma skin de 100 reais aí É pra passar de 3 mil Essa batalha O prêmio final Alp de 100 conto Se cair uma Pandora Eu vou surtar Diga Open Swing E Alp Wide Fire Mano Essa caixa aqui Ela tá bugada Não é possível isso daqui Tá dropando coisa muito boa USP The Traitor 50 Ó, meu bot lá do lado Direito Já destruiu tudo Com a Alp de 400 Agora tem que ver Esses bots do meio, mano Eu ainda tô ganhando Só com 50 reais Ó, uma Temocal Só que ela Veio bem ferrada Então vale pouco Não, velho Ah, eu dropei uma M4 de 200 pila Não acredito Não acredito nisso Quanto que tá a diferença Eu tô com 300 O bot que tá vencendo Tá com 270 Foi o que menos dropou Até agora Essa Tec9 que ele dropou 8 pila só 3 caixas Vamos torcer É pouca diferença Ele dropou uma UMP Ah, só 12 reais a UMP Duas caixas Pode vir um BlockFage também aqui Ele dropou uma Mac 10 boa Ah, moleque Passamos ele 23 reais de diferença Isso Boa Ganhamos Aqui é nossa 1700 Achei que ia dar mais de 3k Achei que ia dar mais Não sei Não gostei de nenhuma skin aqui em específico Então eu vou vender logo todas Não vou ficar com nenhuma não Toma Agora eu fiquei curioso As outras caixas aqui Porque Se essa caixa de 40 é boa Essa caixa de 90 aqui também deve ser Vamos colocar duas no final Por que eu coloquei só duas? Mano Se eu colocasse muita caixa cara Eu acho que Podia inverter tudo que acontecesse Durante a batalha Lá no final Então só duas Se a gente estiver ganhando assim É só pra garantir a vitória Com um pouquinho de lucro no final ali Vamos lá Modo azar, galera Eu quero muito que um desses bots Dropem essa carambiche Tiger Tooth Que fica beitando a gente E fica passando Mano, na moral Caixinha muito boa mesmo Até agora Vem uns itens insanos Quero ver se tem um item um pouco mais caro ainda Um pouco mais high tier E ó Tem mais 3 caixinhas de 40 Depois é uma caixa Mais cara De noventão Eu espero que venha uma skin insana ali Pro bot, velho Pros dois bots ao mesmo tempo Ó M4 Emperor Achei que custava mais A última caixa de 40 Beleza Passamos com tranquilidade aqui Mas não estamos ganhando Agora a caixa mais cara Vamos ver Ah, essa Diggle vale Nossa, vale mais do que as pessoas em 50 Última caixa Ah, não Olha que eu dropo Ah, não, velho Putz Perdi Eu acho que a caixa é de 90 Não chegou no nível da caixa de 40 reais Velho Ó, vamos ver aqui de qual é que é Eu quero ver os drops que podem vir nessa caixa de 90 pila São skins bonitas também, né São skins belas Nossa, essa PZ50 que eu dropei aqui Horrível Aqui dá pra vir Ah, o PZ50 move Mas eu tô achando que a skin mais top daquela outra caixa lá Que eu poderia pegar, mano Seria uma Karambit Tiger Tuffe Eu acho que é mais interessante da gente focar Tipo, sendo realista Sendo realista Eu acho que dá pra cair essa Tiger Tuffe aqui De 6 mil reais Eu vou focar nessa caixa um pouco Mano, vamos lá Vou fazer batalha com 15 dessa caixa aqui agora Vamos ver se vem um dos itens mais insanos Vamos lá, galera 15 caixas, velho Eu coloquei só 2 bots Eu quero que o bot do meio aqui Drop essa Karambit Vamos lá, velho Vamos torcer pra isso acontecer Vou ficar olhando no meio aqui Karambit Tiger Tuffe Faquinha de 5 mil Pra dar um profit legal aqui No modo azar, velho No modo azar Se com 15 caixas eu não ganhar Eu acho que eu vou fazer uma batalha com mais caixas Vamos lá Vamos aumentando as caixas O negócio é parar quando a gente tiver um lucro alto E ó, já tô mal aqui nessa batalha Eu tô com 180, velho O que tá acontecendo? Os bots não tão dropando nada Acabou a sorte deles Ó, beleza Voltou a dropar a skin colorida De golzinha lá na direita Caixa tava dropando mais coisa antes Agora, opa, beleza Voltou Alpoide Fire no meio Mano, se dropar uma Karambit lá na direita Já tá quase garantida a minha vitória Vamos torcer pra que isso aconteça Mais 5 caixinhas só Até agora nem sinal de faca A gente já abriu um monte dessa caixa, mano Não tamo vencendo Dropei uma Emperor De 46 reais Me compliquei um pouquinho mais Tem só 3 caixas Putz Tá apertado aqui Ainda dá pra ganhar Mas essa diga aí me complicou, velho Aqui eu devia ter deixado no modo clássico Que a gente vencia, talvez Não, não vencia Mas eu gostei da caixa Eu vou criar uma batalha aqui com 17, velho Veio o bot do CSR Eu vi que o CSR quando ele faz vídeo Ele bota o meu bot às vezes na batalha Vai bot do CSR Tá na hora de você me pagar Vamos ver se o bot do CSR me paga aqui nessa batalha, velho Vamos lá Ai, não M4 Chanticos Mas calma Calma que tem caixa pra caramba ainda, velho Olha lá Olha o CSR Olha como o CSR vai 370 pila aí M4x4 Boa Vai, CSR Dropa mais coisa pra mim Vou ter que torcer pro Boston direito também Dropa coisa Tiagobski Vai, VSK aí Dropa alguma coisa boa aí, meu irmão Meu irmão Tuga Bom, galera Brasil com 140 Portugal com 70 reais Ele droppou uma Alpe, velho Uma Alpe de 4,6 pila, galera Agora tamo dentro da batalha Agora o CSR vai droppar uma foca pra mim Vai, CSR Opa Veio com desgaste alto ela Mas mesmo assim vale 160 160 conto, velho 3 Tec9 iguais Faltam 6 caixas Tão vencendo com uma margem de 250 reais ainda, velho Isso é muito bom, galera Eu acho que essa batalha vai dar bom Bora Bora, CSR Faz a boa aí Nossa, o que é essa Player 2 que eu droppei Calma que vem pra gente por enquanto Mais 4 caixas, velho Eu estou tenso Apesar de que eu acho que tá tranquilo Ainda vai ter mais drop deles 3 caixas USP The Traitor do CSR Já tá chegando em mil reais já Segura o homem Penúltima caixa, galera Se eu droppar algo abaixo de 240 reais Eu venço Isso! Alpe não no ar ainda E essa M4 Player 2 CSR passando de mil O bot passou de 800 Ganhei 2 e 200 O que que tem de lindo aqui pra gente? Ó, temos o Cal Minimalware Do CSR Tem umas Alpe Wide Fire aí E Alpe não no ar Show de bola 2 e 200, mano Um Profit insano E eu quero abrir mais essa caixa no futuro Vou tentar pegar essa Carambiche Tiger Tooth Galera, eu vi que eu tô com quase 10 mil aqui E eu vou mostrar pra vocês uma dica aí Se você quiser ganhar algumas skins bônus Cara, é esse evento Vamos clicar aqui Nesse momento, você depositando Você pode usar o código login também Pra você participar do giveaway Mas você já vai garantir Bônus automáticos aí do evento De acordo com o seu depósito E eu vou vir aqui no changer Eu tenho 448 mil pontos O que eu vou fazer é Eu vou copiar E eu vou, basicamente Criar uma skin aqui Com todo esse valor De uma vez, velho De uma vez, de uma vez Sem, sem muito enrolação aqui Tá ligado? Pimba! Vamos ver quanto que vai ser Essa skin que eu acabei de criar Zerei meus pontos Tome! Luva de 700 reais Nem vou arriscar Nem vou arriscar ela Tome! Já vendi E ó Voltamos aqui já Pra 10k no site 10k e 500 Eu gosto de sempre ter pelo menos 10 mil aqui Pra me divertir Sem muito risco, tá ligado? Porque uma banca grande ajuda Pra fazer essas batalhas Agora eu quero fazer A primeira missão do modo conquista Que isso daqui é algo que eu achei muito interessante O link tá na descrição Eu super recomendo vocês jogarem Vamos jogar aqui conquista A gente tem que escolher Se a gente vai no nível recruta No nível especialista Ou no nível veterano E aí basicamente você vai ter missões Então de acordo com o nível As missões vão ser mais difíceis Se você quiser uma missão mais fácil Você entra aqui no nível fácil O nível 1 Se você quiser uma missão mais difícil Você entra no nível 2 E é o mais difícil de todas O veterano Então vamos escolher aqui veterano Vamos dar uma escolha E vamos entender aqui que legal mano Esse novo modo conquista aí Do Keydrop galera Então basicamente a gente vai ativar missões Vamos ativar a nossa primeira missão Porque eu quero entender melhor Como é que é isso E eu super recomendo vocês aí Começarem as missões também Então a gente tem aqui Mapinha de Natal Bonitinho velho Eu tenho que adicionar aqui A minha primeira missão E eu vou ganhar daí 5 pontos É isso? Então a missão Era fazer um depósito De 20 reais No site Alguns dias atrás Eu depositei Então eu não preciso Já fazer esse depósito Porque eu já depositei alguma vez Na minha conta Acima de 20 reais A segunda missão É abrir 20 reais Em caixas Então ó Vamos vir aqui na home Eu vou abrir mais uma dessa aqui Que essa caixa de 40 reais Tá muito boa né Vai que cai a carabit Cagartuffe aqui E vamos nessa né Vamos nessa né A caixa foi generosa Com a gente hoje Ah lá Passou ela Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Não tá ruim Mas também não tá bom Ó a gente voltando aqui No modo conquista A gente recebeu aqui Os 5 pontos Da missão né E a gente desbloqueia Uma nova missão E pode agora fazer Contratos de troca E batalhas Então eu vou deixar Essa próxima missão Para o próximo vídeo E eu vou ganhar um bônus aqui Depois de eu completar As missões né Então vamos ganhar Esse bônus aí velho Eu acho que deve ser Muito interessante Esse evento aqui Do Keydrop Eu recomendo vocês testarem Tá Então a gente se vê No próximo vídeo Entra aí no sorteio Tamo junto demais Valeu por assistir até aqui Tchau tchau galera Falou Tchau 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 tchau